Olá, como vai? Você sabia que existe uma ferramenta gratuita na internet capaz de te fornecer seu haplogrupo patrilinear com precisão maior do que a própria empresa onde você fez seu teste de ancestralidade? Pois é, se você testou seu DNA com empresas como 23andMe ou Genera, você já conhece seu haplogrupo preliminar. Mas usando o próprio arquivo de dados brutos do DNA que essas empresas fornecem, você tem uma boa chance de obter seu haplogrupo com um nível maior de precisão, especialmente se você testou com a Genera. Ou seja, você tem como saber um ramo um pouco mais específico daquele galho da árvore dos haplogrupos ao qual você pertence. Para isso, basta saber qual ferramenta usar e como fazer. E digo mais, empresas como Ancestry, MyHeritage ou MeuDNA não informam o seu haplogrupo patrilinear, mas fornecem SNPs suficientes no cromossomo Y para que você consiga obtê-lo gratuitamente da mesma forma. Quer saber como? É simples. Basta usar a ferramenta YSEC Clade Finder. O link para essa ferramenta está aqui na descrição do vídeo e eu vou te mostrar como usá-la corretamente e como obter não apenas o seu haplogrupo com a maior precisão que o seu arquivo permite, mas também como obter mais informações sobre esse haplogrupo diretamente do site da ferramenta. Antes de mais nada, quero reforçar que para saber o haplogrupo patrilinear é necessário ter um arquivo de dados brutos que contenha genótipos do cromossomo Y, que é o cromossomo masculino, passado do pai aos filhos homens. Então, se você é mulher, não tem o cromossomo Y. Então, para saber o seu haplogrupo patrilinear, vai precisar usar o arquivo do seu pai, do seu irmão ou de outro parente próximo que tenha exatamente o mesmo cromossomo Y do seu pai, como seu avô paterno, um tio paterno ou algum primo homem, filho de irmão homem do seu pai. E assim por diante. Antes da gente prosseguir, deixa eu te mostrar o resultado do meu haplogrupo Y na Genera. No site deles, eu clico em linhagem paterna, aqui na parte de ancestralidade. Veja, meu haplogrupo foi identificado como da linhagem R1B, que é uma das mais comuns, ramos, prevalente em boa parte da Europa. Mas esse haplogrupo possui muitos ramos, muitas subclades. Embora a Genera não tenha identificado isso, o arquivo que eles fornecem contém informações suficientes para essa identificação. Então, vamos prosseguir. Para usar a ferramenta CladeFinder, você vai precisar do arquivo de dados brutos do DNA, é claro. Se você ainda não sabe como baixar, descompactar e converter arquivos, assista aos vídeos vídeos dessa playlist sobre os dados brutos. A CladeFinder aceita arquivos originais da 23ME, Ancestry, MyHeritage e FTDNA. Se o seu arquivo é da Genera, é recomendado converter para o formato 23ME genérico, antes de usar, para garantir que os resultados tenham a mesma confiabilidade. Quanto aos arquivos da MeuDNA, alguns vão ser compatíveis sem conversão, já outros vão precisar. Importante, a conversão para essa ferramenta não precisa ser para o formato específico 23ME V5. Ela pode e deve ser para o formato 23ME genérico, ou seja, sem template. Pois esse tipo de conversão vai preservar a maior quantidade de marcadores do arquivo original. E se você tem um super kit ou tem condições de fazer um, como eu mostrei nesse vídeo aqui, o resultado poderá ser ainda melhor. Muito bem, escolhido o seu melhor arquivo, chegou a hora de eu te mostrar como usar a ferramenta. Vamos lá? Entrando no link que está na descrição do vídeo, chegamos a esta página. Essa ferramenta está hospedada no site WISEC, que é um dos principais projetos de investigação do cromossomo Y para a haplogroupo no mundo, hospedado na Alemanha. Eles têm testes próprios de DNA, incluindo o sequenciamento completo do genoma em diferentes profundidades e um sequenciamento completo da mitocôndria também. Mas neste vídeo eu vou focar na ferramenta CladeFinder, que é essa que você está vendo na tela. Aqui no início tem algumas instruções importantes, como essa que diz os tipos de arquivo aceitos. Nos meus testes, arquivos da 23ME, da Ancestry e da MyHeritage funcionaram bem. Já arquivos originais da Genera tiveram resultados inconsistentes, resolvidos com uma simples conversão, como eu já mencionei. Tem outras instruções aqui sobre como explorar os resultados. Nós vamos ver algumas delas daqui a pouco, mas antes vamos ver o processo de upload e análise do arquivo. Para analisar o seu arquivo, você só precisa rolar a página até embaixo até ver esse botão, Escolher arquivo. Perceba que o site está em inglês, mas eu não uso ferramenta de tradução automática, mas mesmo assim o texto do botão aparece em português. Provavelmente o site tem um detector de idioma do navegador. Eu clico então nesse botão para abrir a janelinha pop-up e selecionar meu arquivo. Para essa demonstração, eu vou escolher esse aqui, que é o meu arquivo da Genera convertido ao formato 23ME geral sem template, porque é o tipo de arquivo que a maioria das pessoas vai ter. Basta selecionar o arquivo e clicar no botão Abrir aqui embaixo. Depois de alguns segundos, o resultado aparece na tela. E pronto, se você fez tudo corretamente, a análise já está concluída. Mas claro, é importante você saber interpretar esse resultado. Então vamos ver. Olha só, o meu resultado com base neste arquivo é o aplogrupo chamado RZ201. Essa é uma previsão com base nas informações limitadas contidas nesse arquivo que eu usei. Como eu já conheço o meu aplogrupo mais específico, eu posso dizer que essa previsão está correta. O meu aplogrupo realmente pertence a esta clade, que é um ramo já bem específico do predominante aplogrupo R1B, que é aquele que a Genera havia identificado. Se você usar o arquivo correto, essa ferramenta tende a acertar o seu aplogrupo na grande maioria das vezes. Seu aplogrupo mais específico pode até ser diferente do que aparecer aqui para você, mas ele muito provavelmente pertence à clade que for identificada. Só que os arquivos dos testes comuns de ancestralidade não contêm o cromossomo Y completo, então a ferramenta também não consegue te dar o aplogrupo completo com base neles. Nós vamos falar melhor disso daqui a pouquinho. Por enquanto, vamos aprender a interpretar melhor esses resultados. Aqui tem uns botõezinhos muito úteis que eu vou te mostrar. Mas antes, vamos pular para o que vem logo a seguir, que são esses textos aqui. Esses códigos de letras e números coloridos são nomes de marcadores no cromossomo Y. Cada letrinha do seu DNA no cromossomo Y pode ser um marcador, uma mudança de letra em relação aos galhos mais originais, mais gerais, da árvore dos aplogrupos Y. É com base no conjunto desses marcadores, dessas mutações, que o algoritmo determina a que grupo você pertence. Veja, o algoritmo identificou um marcador específico que me coloca nesta clade RZ201. Aqui neste resumo não aparece, mas foram identificados vários outros marcadores que me colocam em ramos anteriores aos quais essa clade pertence, é claro. E dentro dessa clade identificada há ainda várias outras subclades. O meu Y pertence a uma delas, num caminho específico. Se eu clicar nesses botõezinhos com os números, seja aqui ao lado ou aqui acima, as subclades pertencentes a essa que foi identificada para mim vão aparecendo. Mas a gente também pode ver essa árvore, dos galhos mais gerais aos mais específicos, no site YFO, que também está entre os principais do planeta na investigação de aplogrupos. Tanto é que tem um link para isso, aqui mesmo nesses resultados da CladeFinder. É o primeiro que aparece aqui, esse quadrado amarelinho. É pequeno, mas se você observar, nele está escrito YFO. Aqui em cima, nas instruções, eles também dizem, veja, clique neste ícone amarelo para o link para a sua posição na árvore dos aplogrupos Y da YFO. Ou seja, para a clade que foi identificada para você. A minha é a RZ201, como vimos. Então, se eu clicar aqui no ícone do YFO, eu vou para a clade RZ201, na árvore do YFO. Vamos ver. Quando eu clico nesse ícone, a árvore é aberta numa nova aba do navegador de internet. Aqui em cima, no cantinho superior esquerdo, podemos ver realçado de amarelo o nome da clade, RZ201, como esperado. Acima, nessas abinhas, estão as clades às quais essa amarela pertence, sucessivamente da direita para a esquerda, até chegar ao tronco da árvore, o aplogrupo humano do qual todos os outros são descendentes. E abaixo da clade marcada de amarelo, estão marcadas em verde as subclades que são derivadas dela. O meu aplogrupo específico pode estar em qualquer uma delas, ou seja, o caminho que me trouxe do tronco da árvore até aqui na RZ201, continua até chegar à subclade mais específica a qual eu pertenço. E a mesma lógica vale para você. Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre como usar o YFO também, mas já queria te passar pelo menos esse entendimento. Mas ok, então como fazer para saber o aplogrupo mais preciso? Você vai precisar de um arquivo com mais informações. Um superkit tem chances de ajudar a especificar um pouquinho mais, mas normalmente não muito. Outra opção é comprar painéis extras aqui mesmo no YSEC, onde a ferramenta Clade Finder está hospedada. Mas o ideal é um sequenciamento completo do Y ou do DNA inteiro. Eu falei melhor sobre isso nesse vídeo aqui, olha. Como eu já fiz um sequenciamento completo, eu já sei qual é a minha clade mais específica. Na verdade, eu até inaugurei uma clade específica na árvore do YFO. E hoje, o Clade Finder já é capaz de detectar isso, desde que eu forneça um arquivo completo. Quer ver? Vamos lá. Olha, estou de volta à página do Clade Finder. Agora eu vou analisar um outro arquivo meu. Desta vez, vou escolher um arquivo que tem todas as variantes do meu cromossomo Y, que é um arquivo VCF do cromossomo Y completo, derivado do meu sequenciamento do genoma completo. Veja aqui em cima que a ferramenta também aceita arquivos VCF, desde que tenham menos de 50 MB. E pronto. Veja só. Dessa vez, foi identificada a subclade específica denominada RY245182. E aqui abaixo, nem aparecem clades pertencentes a esta, porque não existem. Só existem duas pessoas no planeta com esta subclade identificada aqui. Eu e meu filho, Benjamin. Mais ninguém. Depois eu conto mais sobre isso num vídeo específico. Por enquanto, vamos voltar ao YFO para rever a árvore. Vou clicar aqui no botãozinho amarelo. Veja, aqui estamos, meu filho e eu, na nossa clade exclusiva. Note que se olharmos o caminho aqui em cima, ela está a 11 raminhos de distância da RZ201, que havia sido identificada com o meu teste da Genera. E está confirmado que sim, eu realmente pertenço àquela clade. Só que agora eu sei o caminho completo até a clade mais específica de todas. Fantástico, né? A propósito, por falar em caminho, um dos botõezinhos que a CladeFinder oferece mostra justamente o caminho migratório teórico por onde seus antepassados da linhagem patrilinear passaram. Veja, é esse ícone aqui do globo terrestre com uma seta. Mas na data em que eu gravo esse vídeo, por algum motivo, o mapa não está aparecendo. Então, as setas não vão fazer muito sentido. Talvez, na data em que você estiver assistindo ao vídeo, essa ferramenta já tenha voltado a funcionar. Então, teste aí para ver. Eu vou até clicar nesse outro íconezinho aqui, da interrogação, que é uma explicação sobre essas coisas, pois tem um print que mostra como seria. Veja, mais ou menos assim. Muito legal, né? Já o outro botãozinho que a CladeFinder oferece é o mapa de calor, para mostrar em que regiões do planeta aquela clade identificada para você é mais prevalente hoje. Ou seja, onde existem mais pessoas pertencentes àquela mesma clade, maior porcentagem de pessoas. Eu não vou mostrar aqui por causa do problema com o mapa, mas você pode testar aí para ver se funciona bem para você. Eu espero que já esteja corrigida, porque é muito bacana. E é isso. Agora você sabe como usar a ferramenta CladeFinder para conferir o seu haplogroupo mais preciso com as informações disponíveis. Sabe interpretar esses resultados e também para que servem essas opções extras. Eu espero que tudo tenha ficado claro para você. Se não ficou, os vídeos anteriores do canal vão te ajudar. Eles foram pensados justamente para formarem o alicerce necessário para a compreensão dos vídeos que vem a seguir. Então, recomendo que você assista aos outros e depois retorne a esse aqui. Ou você pode escrever sua dúvida aqui nos comentários. Claro que eu respondo. Se você curtiu esse vídeo, demonstre isso deixando o seu joinha e compartilhe com todas as pessoas que merecem saber dessas possibilidades para conhecer o próprio haplogroupo Y. Num próximo vídeo, nós vamos falar sobre como fazer a mesma coisa do haplogroupo mitocondrial, ou seja, da linhagem matrilinear, usando outra ferramenta. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Abraço! E aí E aí E aí E aí E aí